A gente começa o BG de hoje com uma entrevista exclusiva. Como diria Marcelo Rezende, viu? Dá trabalho pra fazer, meu filho. Bota exclusiva aí. Já colocou a panterinha lá? O vice-governador de Minas Gerais, professor Matheus Simões, do Partido Novo, ele cumpriu agendas de trabalho no Vale do Aço e conversou com a equipe da TV Leste, né? Entre os assuntos. Ele falou sobre o programa Trilhas de Futuro. Ele que é um educador nato, né? Segurança e a situação das estradas que cortam a nossa região. É, eu me interesso por esse assunto, hein? Acompanhe agora a entrevista feita por nossos repórteres, a Gisele Ferreira, e o cinematográfico, ele, Rodney Ferreira, tá aqui. Olá, Gisele! Olá, Nico. Hoje eu estou com o vice-governador de Minas, Matheus Simões, muito conhecido também como professor Matheus. Ele que está em visita aqui pela região do Vale do Aço, conhecendo lideranças políticas, religiosas. Hoje ele está aqui em uma entrevista com a gente. Vice-governador, muito boa tarde. Quais são essas visitas, né? Como que está sendo conhecer a região do Vale do Aço, conversar com as lideranças políticas, religiosas aqui da região? Eu tenho um histórico de vir muito ao Vale do Aço, só trabalho, né? Antes da minha trajetória política, então eu fico feliz sempre que estou por aqui. Tive a oportunidade de já estar em Ipatinga, em Fabriciano, em Timóteo. Hoje na tarde sigo para Itabira. E acho que a oportunidade de conversar com lideranças políticas, empresariais, religiosas locais, dá a nós lá do governo uma condição de entender melhor os problemas locais. Porque lá de Belo Horizonte, eu tenho o hábito de dizer, a gente pode se muito pensar em algumas soluções. Mas quem conhece o problema, efetivamente, é quem está na ponta. Também é uma oportunidade, Zéle, de agradecer as pessoas pela votação que eu e o governador Zema tivemos aqui na região. A gente sabe que a gente deve, obviamente, aos eleitores, mas também às lideranças locais que apoiaram o governo ao longo dos últimos quatro anos. Professor Matheus, durante a sua visita aqui, o senhor focou muito também na questão dos trilhos de Minas, né? Com o objetivo aí de ampliar as vagas para cursos técnicos do Estado de Minas Gerais. E lembrando que as inscrições já estão abertas, né? O Trilhos de Futuro é um programa que nós começamos há 18 meses, tem hoje 115 mil alunos matriculados em cursos técnicos e está com inscrições abertas até o dia 15 de fevereiro. Então, quem tem filho jovem, que está ainda no ensino médio, que é um programa focado para 14 a 18 anos, faça as inscrições até o dia 15 nos sites da Secretaria de Educação. porque a gente oferece o curso gratuito para um aluno técnico, só aqui no Vale do Aço, são 3 mil vagas, e a gente ainda oferece o Vale do Transporte, o Auxílio Alimentação, para que esse aluno possa, no contraturno, aprender uma profissão. Quando sobram vagas, a gente abre ela para a comunidade geral, então é possível também que pessoas que não estejam no ensino médio possam aproveitar desse programa do governo. A gente acredita que ele vai conseguir reforçar a mudança do quadro de renda do Mineiro. Eu não sei se você sabe, Gisele, em Minas Gerais, a nossa renda é menor do que todos os outros estados do Sul e Sudeste. E a única forma de reverter esse quadro é a gente ter uma mão de obra mais qualificada e esses cursos vão fazer exatamente isso. Até o final do governo, a gente chega a 300 mil vagas por ano. Professor, em relação à segurança pública, a gente pode esperar aí novos concursos da Polícia Civil e também Militar para esse ano ou para os próximos dois anos? Na verdade, o governo já decidiu que para a Polícia Militar e para o Corpo de Bombeiros nós teremos concursos anuais a partir de agora. Esse ano temos concurso para as duas forças militares, isso vai acontecer a cada ano. No total, só a Polícia Militar vai contratar 10 mil homens ao longo dos próximos quatro anos, os bombeiros cerca de 2 mil homens. A Polícia Civil tem um concurso homologado ainda com excedentes. Então, nós vamos, antes de fazer um novo concurso, nomear os excedentes atuais, a gente só tem que esperar as vagas irem sendo abertas, porque a gente tem um limite de contratação ano a ano. O governador está muito comprometido em recompor as forças de segurança. O mesmo com os agentes prisionais, com os agentes sócio-educativos, porque Minas chegou na posição de Estado mais seguro do Brasil, não foi à toa, foi por investimento em polícia ao longo desses últimos anos. Esse ranking nacional que nos coloca na frente há dois anos, a gente quer continuar ocupando posição nele e para isso a gente precisa continuar fazendo investimento. Professor, também em relação às estradas de Minas, a gente teve um período bastante chuvoso e que as estradas ficaram mais danificadas. O que o governo propõe de obras emergenciais para que a situação seja amenizada? Tem situações aqui no entorno do Vale do Aço muito tristes. Eu estive em Antônio Dias, por exemplo, na coisa de 20 dias atrás, situação terrível, tivemos cinco mortes na cidade, é muito triste estar lá com aquelas famílias. Além disso, infraestrutura muito prejudicada pelas chuvas. Nós temos um projeto, ProVias, em que a gente está colocando só esse ano mais de R$ 2,5 bilhões para recuperar mais de 2.500 quilômetros de asfalto. Aqui no Vale do Aço, talvez o trecho mais evidente seja a LMG 760, que faz a ligação do Vale do Aço com a 262, que são 54 quilômetros, que já estão quase prontos. Mas nós vamos continuar trabalhando para ampliar esse programa. Minas tem muitas estradas e, infelizmente, nós temos limitação orçamentária, mas estamos trabalhando para garantir especialmente que as vias que são utilizadas para transporte de carga possam ser recuperadas para que a gente não prejudique economicamente as cidades. O nosso DR tem conseguido agir emergencialmente, não tem aqui na região nenhuma via interditada, sem desvio. Mas a gente tem problemas muito sérios ainda para serem combatidos e vamos continuar investindo bastante. Professor, ontem o senhor se reuniu com o prefeito aqui de Patinga e vai se reunir também com outros prefeitos aqui da região. Já dá para sentir quais são as principais necessidades da região do Vale do Aço? Eu acho que nós temos aqui no Vale do Aço duas questões que são muito óbvias. Nós temos uma necessidade e que são parecidas com as do resto do Estado, mas aqui tem algumas peculiaridades. Nós temos aqui a questão rodoviária federal, que é muito grave. Então, todos os prefeitos nos pedem ajuda com a discussão da 381. E a 381 está na nossa pauta do dia com o governo federal. O presidente Lula já recebeu o governador duas vezes para tratar desse assunto. Nós estamos detalhando os projetos. Inclusive, hoje é o dia que encerra o prazo para a gente lançar no sistema do governo federal os nossos projetos prioritários. A 381 está lá encabeçando a discussão que a licitação precisa ser feita. Ao lado disso, nós temos um problema da saúde local que também chama a atenção. A região do Vale do Aço acaba sendo muito comprimida por pacientes que vêm de outras regiões para buscar auxílio aqui. E a gente tem orgulho de ver que está já avançada a questão do SAMU regional. Colocamos 16 milhões de reais na conta das prefeituras para elas comprarem mais ambulâncias, medicamento. Estamos construindo uma sede nova para o SAMU em Patinga para garantir que o atendimento de urgência e emergência seja restabelecido. Mas a gente sabe que são os dois pontos mais sensíveis da região. Professor, muito obrigada pela sua entrevista. Nico, eu volto com você aí agora nos estúdios. Olha só, o vice-governador de Minas, ele ainda tem alguns compromissos a serem cumpridos. Hoje, ainda aqui na região do Vale do Aço, vai se encontrar com o prefeito Santana do Paraíso, também de coronel Fabriciano, empresários locais. E depois segue para Itabira, onde vai também cumprir agendas.